Olá pessoal do canal Matuda Santarém, estamos aqui na Trans Amazônia e aqui é a entrada do Yatay. Isso tudo é divertido. Muito bom levar o assunto até lá. Por que eu estou colocando aqui a estrada para vocês verem, a Trans Amazônia? Para vocês verem que essa escola fica no meio da selva amazônica mesmo. Vou levar vocês até lá para vocês crescerem um pouquinho aí do Yatay. Vou levar vocês um pouquinho. Aqui é a entrada, olha a entrada. Aqui ainda tem uma comunidade assim. Então, creio eu que a maioria aqui é Adventista. Eu creio, né? Pelo menos era para ser que tem uma escola aqui. Fica próximo de Uruará, uns trinta e poucos quilômetros de Uruará. Vamos lá. Essa é a entrada aqui da vila. Que dá acesso à escola do Adventista. A entrada aqui já tem uma igreja, olha aí. Igreja Adventista do sétimo dia, sábado 8h45, domingo 9h45, quarta 9h45. Pronto. Se você ainda não é Adventista e quer fazer uma visita para a igreja Adventista, você vai lá. Quarta, sete e meia, pode ser sete e meia já está aberta a igreja, sete horas. Domingo também e sábado às 8h45, às 8h30 você pode ir que já estão abrindo a igreja e tal. Não vale recomendo para a escola Sabatina. A escola Sabatina é bom porque você pode fazer suas perguntas. Se o professor souber responder, responde. Se não souber, dá uma nota de nota e responde outra vez para você. Tirar suas dúvidas. É o acesso que dá para a escola, vamos ver. Não sei, não estou lembrado quantos quilômetros é. É cinco, é oito. Vamos entrar aqui. Tirar, entrar aqui. Comunidade aqui próxima. E vamos lá. Matira, vem estudar aí, Matira. Escola Adventista aí. Terminar o ensino médio aí. Aqui é ensino médio, pessoal. Aqui não é faculdade não, ainda. Acima de 16 anos, acima de 15 anos. Não estou lembrado, não. Mas eu acho que acima de 15 anos já pode vir para cá. Estudar aqui, né? No internato aqui da Escola Adventista. É uma escola top. Dentro da Serra Amazônica, olha, muito top demais. Escola... Colégio Adventista, onde você, o filho, estuda e é feliz. Aqui tem um coral muito bacana. Aqui tem capelão na escola. Tem igreja inteiro. Aqui também tem sabe o que, Matias? Tem uma... Campau aqui que dá muita gente. 5 mil pessoal assistindo a Campau aí. Eu acho que hoje está fechado, que hoje é... É domingo também, pessoal. Estão de férias, né? Aqui não está tendo ninguém, né? O pessoal desce nesse... Hoje, domingo, dia... 20 e quanto? 26? Se é de dezembro, né? Se é de... Hoje é domingo, que é de dezembro. Eu acho que é para cá. Tem uma placa ali não, mas eu acredito que é para cá. Se não for, eu te volto. Eu acredito que não tem ninguém aí. É só os... Funcionário para... Que tomar conta e quem já mora aí também, porque tem moradia aí, né? Só que os alunos foram para suas casas... Nessas férias aí. Mas a escola aqui é top, pessoal. Muito top mesmo. Chegando na Ritaio aí, ó. Tá fechado. Mas aqui é o colégio Ritaio. Começa o refeitório daqui Já tudo pertence A escola adventista Tentar entrar aqui Para afirmar um pouquinho A escola adventista Bom dia, bom dia Bom dia, varão de Deus Bom dia, pastor Matusa, tudo bom? Você vai só dar uma volta lá, afirmar e já volto Beleza? Um abraço Fica na paz de Jesus Aí estamos uma voltinha aqui dentro Desconhecendo um pouquinho Da colega do Iapai Muito legal Aqui tem o alojamento dos homens O alojamento das mulheres Tem a igreja aqui Tem tudo aqui dentro Uma escola top de galo Muito bom, meu irmão Seja bem-vindo aqui Seja bem-vindo ao Iapai Aqui é seu lugar Muito legal Um alojamento Se eu fosse garoto Seria o meu sonho Estudar aqui numa escola desse aqui Quem estuda aqui, meu amigo Nunca esquece E só aprende coisa boa Você que está aí no Brasil Quer mandar seu filho para o colégio Manda para cá É grande Vai, amor É grande Aqui eu tenho o dormitório das meninas Dos meninos Estudir Aqui estão construindo um templo Não está de férias, tá? É o colégio Iapai Beleza, pessoal? Um abraço a todos vocês aí Do canal do Matusa Santarém O canal da bênção Vocês conheceram um pouquinho aqui Da escola Do Iapai Colégio Adventista Que fica dentro da selva Amazônica Que Deus abençoe a todos vocês Um grande abraço Aproveite, pessoal Para dar aquele likezinho aí Se inscreva no nosso canal Você que tem filhos aí De 15 anos para cima Mande aqui para a escola Adventista aqui do Iapai Que seu filho vai estudar E vai ser feliz Um grande abraço Fica